Adriano Ribeiro dos Santos sofreu um grave acidente na noite da última sexta-feira, nas proximidades da lanchonete Sucão, na BR-163. Ele estava de bicicleta e foi colhido por uma moto. Rosilda, irmã de Adriano, conversou com a nossa equipe. Ela relatou que Adriano foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Peixoto e, no domingo, foi transferido para a capital do estado, onde se encontra com traumatismo crâniano e esperando por uma cirurgia. A família, sem condições de arcar com as despesas, solicita ajuda da população matupaense. A única saída, porque a gente tem que ser condições, não pela cirurgia, porque a cirurgia a gente consegue lá pelo SUS, né? Mas é a medicação e o estado dele, que a gente não está aguentando. Como só eu e meus irmãos, meu pai, coitado, já é idoso. A minha mãe já foi cedo, eu tinha 11 anos quando ela foi. Aí, o único recurso que eu pude correr foi na TV, falar com vocês, com o Marcos, entendeu? Então, pedi apoio para a população ajudar nós. Rosilda nos contou o laudo que recebeu do irmão. O laudo está contando que ele está com traumatismo crâniano e o doutor deu cinco dias para a recuperação, porque o coração dele está muito lento, está 45 batimentos. O doutor está esperando o coração normalizar para poder fazer essa cirurgia. Para quem desejar fazer alguma doação, a agência do Banco do Brasil é 3931, dígito 4. E a conta é 15761, dígito 9. Qualquer doação é muito bem-vinda nesse momento. Tanto a família, como os amigos, meu pai, todo mundo junto está mais na oração, pedindo, se agarrando a Deus agora. Porque só Deus mesmo, um milagre para ajudar nós nessa hora. Só Ele mesmo.